Estamos de volta com o Modo Carreira com o Sandrion nos momentos decisivos pra saber se a gente vai classificar pra próxima fase da Champions League. Se você é novo no canal, clica pra se inscrever, curtir o vídeo, deixa o like, comenta pessoal, deixa sua sugestão aí na aba de comentários que é muito importante. Ou pede um salve, fica à vontade, comente aí, comente bastante que é muito legal. E se quiserem ajudar, vire membro ao plano mais baratinho do YouTube. E cara, se preparem que logo logo vai ter muitas novidades no canal, então de qualquer forma, muito obrigado aí pela ajuda de vocês, que essas novidades que vão chegar são graças a vocês, tá bom? Bora de Modo Carreira. Pessoal, estamos num momento decisivo aqui do campeonato inglês e principalmente de Champions League. Estamos na sétima colocação com 19 pontos, podendo subir um pouquinho nessa tabela. E na Champions League, na segunda colocação do grupo, podendo se classificar pra próxima fase. Mas agora é hora de quê? Premier League, bora enfrentar o time do Bournemouth, vamos jogar em casa, força máxima em campo, buscar 3 pontos pra quem sabe entrar no G4. E rola bola para Bournemouth e o nosso glorioso Sunderland. Vamos pra cima deles, tentar fazer uma excelente partida, conseguir 3 pontos pra continuar subindo na tabela. Jogo tenso, não sei, eu não reparei em que posição que o Bournemouth tá, mas é um time que quer sonhar com um meio de tabela, sonhar com alguma coisa legal. Então não vai ser um jogo fácil não, estamos no começo do campeonato. Enfim, Bukardi já coloca pro Pombo, boa bola Pombo, já meteu o lançamento pro Bukagro. Calma, tira muito bem a zaga do Bournemouth. Vamos com calma pessoal, tem jogos importantes contra, se não me engano tem jogo de Copa, tem jogo de Champions League, enfim. Passa a bola pro Tanganga, vai ter espaço, tem o corredor no nosso lateral. Vem o Tanganga, já coloca pro Bukardi, boa bola Bukardi, já colocou pro Richardson. Pode deixar o dele, Richardson no meio, Neto defende bem a finalização do Richardson, não foi tão boa. A jogada foi rápida, foi se armando, mas a finalização não foi feliz que o goleiro defendeu. Tanganga, isso aí Tanganga, mais uma boa oportunidade pra ele. Coloca pro Bukardi, segura o Bukardi, tentou achar, olha o Pombo aqui, sobra pro Pombo em cima do Neto. Parece que as sinalizações do Richardson tem um imã no meio do gol. Joga aqui pro Bukardi, o Jota vai passando, bolão pro Jota, tenta achar o Richardson agora. Cabeceia, tira a zaga, Bukardi vai tentar ganhar, consegue ganhar, mas não deu certo. Bom destaque, boa o destaque, é o Bukardi passando, bolão pra ele, Bukardi. Toda sinalização estando no meio, Neto defende bem. Como o Jota acelera, mete lançamento pro Richardson, bolão pro Richardson, Itakura vem na marcação. Richardson segurou, trouxe a perna direita, finalizou. A marcação foi muito boa, cara, a gente não conseguiu pegar aquela velocidade brava pra distanciar. Itakura fez a cobertura, impediu a gente finalizar com mais perigo. Douglas Luiz coloca aqui pro Matondo correr. O Matondo tem velocidade. Hélio Bukardi se posiciona bem, Bukardi vai ter que trocar pra trás. Coloca pro Bukardi, Douglas Luiz finaliza. Tira a zaga do Boromão. O time vai tentando criar alguns lanches de perigo. Richardson veio dominando aqui. Ah, Christie tirou do pé do Matondo. A bola pro Breretão Dias. Boa, Stones. A bola sobrou com ele. Esse Breretão Dias deve ter um jeito muito forte. Killman tira de alguma maneira. Isso aí não é escanteio. O Juizão não deu acréscimo? O Juizão não sei se deu acréscimo. Meteu o cruzamento. Tira bem daí. E deu nada de acréscimo não. Ah, acabou o jogo. Tem o Matondo trazendo a bola pra ponta. Matondo conseguiu evitar a saída de bola. Velocidade. Tem o Pombo aqui. Vai fazer Pombo. Tentou o voleio. Foi falta do Pombo na finalização. Até que o Juiz mandou seguir. Esse o Boromão vai entregar pra Soca. Vamos, Jota. Tem uma chance muito boa aqui. Colocou. Boa bola. Achou o Richardson. Agora o Richardson. 1 a 0. Sunderland. Bola de Jota pra Bukardi. Colocou pro Richardson. 6 chances pro goleiro. Desencanta no episódio. O Richardson faz o primeiro gol do vídeo. 1 a 0. Pombo neles. O 9 do Hexa deixa o dele. Boa, Brandon. 1 a 0, Sunderland. Ryan Kent. Esse carinha é perigoso. Mas aqui tem Alex Telles. Foi muito bem, Alex Telles. Calma. Ai, acabou um vacilando. Calma. Vamos com calma. O time deles vai vir pra cima que nem maluco. O time do Boromão vai buscar o gol de empate. Segura. A Beletão Dias. Tranquilo, Kielma. Já sai jogando. Já joga pro Arm's Goal. Vamos lá, Arm's Goal. O time tá bem indo pro contra-ataque. Ah, o zagueiro passou. Mas a bola chegou pro Bukardi. A bola chegou muito bem pro Bukardi. Vem Bukardi. Vem perigo. Calma. Colocou pro Arm's Goal. Nossa, que cirúrgico. O Arm's Goal ia meter caixa, véi. Caraca. Quase. Boa, Alex Telles. Evitou a saída. O Stake vai recuperar. Coloca o Jota pra correr. Tem Richardson e Arm's Goal no ataque. Olha essa bola pro Richardson. Ah, vai chegar cabeceando. Tira a defesa. Tira muito bem. Armstrong. Armstrong vem trazendo a bola com perigo. Olha o Richardson passando. Ele já tem o gol na partida. Vem o Pombo. Vem o Pombo. Fake shot. Tirou o Neto do Lansi. Richardson neles. Eu acho que finalmente o Richardson estreia a melhor partida dele com o time. Nessa temporada, na série, o Pombo mete a comemoração clássica. 2 a 0. 3 pontos importantes pro Sunderland. Lindo lançamento. Veio com calma. O Neto saiu. A gente trouxe um fake shot pra deslocar ele. Faz o gol. Sentisse pro goleiro. Vamos neles. E ó, dá pra acelerar o hat-trick até o finalzinho, hein? Por que não? Ó o time deles. Pearson passou. Pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. Pearson passou. Penalidade. Não tem o que reclamar. Foi pênalti, claro. O time do Borneval vai ter a chance de diminuir o placar nos últimos minutos, nos últimos lances, nos últimos segundos. Pênalti. Pênalti, claro. Penalidade clara. Ei, já bateu antes de olhar. Já bateu antes de olhar. Olha! Monstruoso demais, Rul! Que defesa no final. Vitória já era garantida de qualquer jeito. Mas não vai tomar gol aqui, não. Rul defende! E se eu não me engano, um dos objetivos é ficar sete jogos sem tomar gol em casa. E a gente fica nessa partida. Pô, Brendão. Que vitória. E tá aí, cara. Jogamos o melhor assistindo na posse de bola. O Borneval tocou bastante, mas em questão de objetividade, o Sander não venceu. E que partida do Richarlison. A melhor partida dele com a camisa do Sander até agora, hein? Tá melhorando, tá melhorando muito e tá jogando bola. E entramos no G4. O Leicester, Sander e Manchester City, ambos com 22 pontos. É, olha aí. A gente tem a mesma campanha, exatamente a mesma campanha do City, hein? Mesmo número de gols, mesmo número de gols sofridos, mesmo saldo. Se fizer algum critério aí, talvez um confronto direto. É, um confronto direto. A gente tá na frente do Manchester City. Próximo adversário é o Southampton. Décima primeira colocação. Vamos pro próximo jogo aí. Tentar conseguir três pontos. A gente não vai poder ir com força máxima, não. Na realidade, pessoal, a gente vai acabar mandando o time em reserva pra esse jogo. Porque a próxima partida é o Barcelona lá no Camp Nou. A gente vai ter dois dias de descanso e já tá lá na Espanha. Aliás, eu joguei em casa. Eu não lembro. Acho que eu joguei em casa, na verdade. Acho que eu joguei em casa. Mas, de qualquer forma, pessoal, vou mandar o time em reserva. Pra justamente o time chegar voando. Voando pra pegar o Barcelona. Pra cima deles. E vamos que vamos. Rola a bola pra Southampton e Sunderland. Aqui no jogo fora de casa, na verdade. Jogo fora de casa. A gente tá aqui no estado de Southampton. Time em reserva por causa das necessidades, né, pessoal? A necessidade de poupar pra pegar o Barcelona daqui dois dias. Aliás, dois dias de descanso e o terceiro a gente enfrenta. Então, vamos lá. A gente vai arriscar isso. Porque a gente não tem nada garantido, né, pessoal? É um jogo muito importante. Porque a diferença entre a gente e o Wolfsburg é de apenas um ponto. E provavelmente o Wolfsburg vai vencer o Lanterninha do grupo. Então, caras. Por isso que eu vou ter que acabar poupando nesse jogo. Vai ser importante aí chegar voando na próxima partida. Enfim. Mas o time em reserva é bom. É um bom jogo pra pegar experiência. Continuar jogando com um bom ritmo. Enfim. Vem o Gordon. Meteu o lançamento pro Antuna. Mas o Antuna estava impedido. E o juiz deu impedimento realmente. Então, é um jogo legal. Um jogo interessante pra testar a força do nosso time. Airwinks colocou Antuna. Deixa eu lançar. O Antuna tentou pegar ali. O Antuna não, perdão. O Ito tentou pegar no espacate. Patterson. O Ito se esticou pra fazer um espacate maluco ali. O Patterson salva o time do Sunderland. Tem o Southampton jogando em casa. Vai dar as cartas. E principalmente com o nosso time. Reserva! Ai, não. O Traoré é o destaque da transmissão. Ito ficou colado no chão. E apoiou nas costas do Ito, hein? Foi falta isso aí. Não é falta apoiar nas costas do jogador e pedir que o Ito pulasse? Não sei. Traoré, 1x0, Southampton. Mas vai ser interessante esse jogo. Esse é um jogo complicadinho. Complicadinho é apelido, né? Bolão pro Gordon. Bolão pro Gordon. Tem o Jack Clark no segundo pau. Chega cabeceando. Ah, você podia ter segurado as costas do cara que nem a CPU fez. Doyle. Segura Doyle. Coloca aqui. Armies Goal. Finaliza. Sobra pra Antuna. Ai, que azar. Banzunu. Banzunu defende bem. Quase, hein? Empata o jogo. Tem jogada de perigo. Tocou. Tira Ito tentou tirar. Patterson! Se estica todo. Meu Deus, gente. Esse Traoré aqui é perigoso. Vou meter o Patterson lá em cima dele pra ele não cabecear. Tira Doyle. É, esse Traoré é monstro. O cara é alto, é forte. Conseguiu ganhar bem na hora do gol. Chegou com o perigo. Rossi. Traoré de novo, Patterson! O time do Southampton tá jogando muito bem. O time que tá no meio da tabela quer subir as suas posiçõezinhas aí. Meteu o cruzamento. Antuna atira de alguma maneira. Agora o Williams vai ter que puxar contra-ataque. Tem o Rossi, tocou ali na saída de bola. Figa junto, fechando! Patterson vai segurando. O time não tá jogando bem defensivamente essa partida, não. Quem tá salvando é o Patterson. Tem cruzamento. Ah, de novo não! Ita, agora conseguiu! Gol do Southampton. O que aconteceu, gente? O Traoré é o Ibrahimovic. Gol do Southampton. Ito tirou. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso, Patterson. Gol do Southampton. Ah, o Patterson falhou fazer o quê? Falhou, falhou, né? 2x0. A defesa tá perdidinha com o Traoré. Décimo gol dele em 12 jogos. Jogando muito bem. O time tá perdido, cara. Não consegue achar o Traoré em campo. Quando o futebol redondo... Não é o Adam ou o Traoré. É só o Traoré. Não sei qual foi o primeiro nome dele. Dakimun agora faz isso. Ok. Jota. Meteu o lançamento pro Bukardi. Que bola do Jota. Vai, Bukardi. Conseguiu ganhar. Bukardi! Os titulares, então, pra dar o quê? Um ritmo novo. Diminui o jogo. 2x1. Que pelota do Jota nas costas da defesa. Bukardi é a camisa 9. É, o time tá muito pra cima, cara. Tem Richardson, tem Armstrong, tem Jota, tem Bukardi. Todo mundo indo pra cima pra tentar empatar esse jogo. Vamos lá, Jota. Você entrou muito bem. Dando um passe muito bom pro nosso glorioso Bukardi. Acelerou. Acelerou. Tem o Richard Sonara. Meteu o cruzamento. Armistão! Jota joga demais. Segunda assistência. É gol de Armstrong. Eu mirei no Richardson, ele fez o corta-luz. Ó, a marcação toda no Richardson. Armistão! Gol totalmente livre! 2x2. Dois ataques com duas assistências de Jota. Tudo igual o Armistão. Caraca, jogada do Richardson também. Porque os zagueiros ficaram preocupados com o Richardson, deixando o Armistão totalmente livre. Pra empatar o jogo. Tudo igual. Caraca, que começo do segundo tempo depois das substituições. Absurdo. E vem Jota de novo. Partiu o quê? Hat-trick de assistências. Olha o Pombo alinhado no segundo pau. O Pombo no segundo pau. Hat-trick de assistências. Ah, que azar, cara. Era hat-trick de assistências. Era a virada do time. Vem Armstrong. Meteu o cruzamento pro Pombo. Nas costas. Defendeu o Bazunu. Pressiona o time do Sunderland pra buscar a virada. O time se transforma no segundo tempo. Jogando muita bola depois das modificações. Tem Jota. Colocou o Cardi. Stephens tira bem. Está aqui também entrou. Entrou bem também pra dar um ganho extra nesse meio campo. Pô, a bola pro Rossi. Tocou pra trás. Vem perigo. Duncan. Achou a hat-trick. Patterson! Tem uma falha no jogo, mas tem defesas monstruosas também. Patterson salvou o hat-trick do Traorek. Antes de empatar o jogo. O Jota pega o contra-ataque. Lindo contra-ataque do time do Sunderland. Vem o Jota. Perdeu o ângulo. Calmou. Segurou. Ah, ele ia tocar ali. Ia tocar pro Richard. Só faltou fôlego. Vai acabando o jogo. O time deles vem pro último lance. Meu Deus, tomar hat-trick do Traorek não pode. Pode não. Tocou. Boa bola. Tem perigo. Tira Diogo Leite. Tá bom, cara. A gente tomou 2x0 e foi buscar. Bom, resultado, cara. A gente, pela circunstância do jogo, o time reserva. Tomou 2x0 no primeiro tempo. Teve, pô, garra pra buscar o empate. Consegue um pontinho fora importante. Pô, na medida do possível, acho que foi um resultadaço. Chega com moral pro próximo jogo. Então, aí, pessoal. Seguindo a colocação, agora a gente enfrenta o time do Barcelona já classificado, já garantido na primeira posição. Tomara que isso nos ajude a conseguir, quem sabe, uma vitória. E o último jogo vai ser contra o Wolfsburg lá na Alemanha. Aí sim é o jogo decisivo, porque quem vencer classifica. Mas essa rodada é importante, porque se a gente ganhar, a gente pode jogar o último jogo por empate. Se perder o Wolfsburg ganhar, o Wolfsburg joga pelo empate. Então, caras, é um jogo super importante, embora muito difícil. Isso é quando as coisas ficam realmente tensa no jogo no jogo. Eles sabem bem que um lugar no jogo no jogo no jogo é algo que eles podem quase tocar. Será que eles podem ser capazes de fazer? O que eles podem ser capazes de fazer? E os fãs, eles podem ser capazes de fazer? E os fãs, eles podem ser capazes de fazer? E os fãs, eles podem ser capazes de fazer? E o starting 11 para Sunderland. E os fãs, eles podem ser capazes de fazer? E os fãs, eles podem ser capazes de fazer? E o momento certo para vir no campo para apoiar o centro-favido. Se eles puderem fazer isso, eles são um 3-3 potentes. Não há dúvida sobre isso. E rola a bola para Sunderland e Barcelona no Stadium of Light. O já classificado, já primeiro lugar do grupo Barcelona. Dando quem sabe fazer uma campanha histórica, buscar o 100%. Enfrentando o Sunderland, que luta e luta bravamente para a classificação para a próxima fase. Entre nós e o Wolfsburg, provavelmente o Wolfsburg já está com 3 pontos, porque pega o saco de pancada. Mas quem sabe os caras empatam, né? Já pensou o Wolfsburg empata e a gente vence? E que quase garante a classificação. Mas enfim, jogo super importante. 3 pontos aqui é muito bom. O empate não é ruim. A derrota ainda deixa a gente vivo. Na verdade, o empate e a derrota até valem a mesma coisa, né? Porque mantém a gente vivo para a última rodada. Meu Deus! E aí se a gente empatar o perder aqui com o Wolfsburg vencendo, a gente chega com o quê? A obrigação de vencer na Alemanha. De qualquer forma, é um jogo muito importante. Na verdade, o próximo ainda é mais importante. Mas, cara, se vencer aqui, a moral cresce. A moral chega gigante para enfrentar o Wolfsburg lá na Alemanha. Para cima deles, Alex Telles. Dá para classificar direto. Se a gente vencer e por algum motivo o Wolfsburg perder, a gente já classifica para a próxima fase de boa. Mas a gente vai para cima com o Alex Telles. Ele é muito rápido. O Koundé está tentando chegar. Tem Richard, só tem Bukardi. Mete para o Bukardi. Sobra um rebate para o Jota. Deci para o Robertson. Tira muito bem. Robertson é bom de bola, hein? Robertson é bom de bola. Quase a Barcelona dá uma barcelonada ali. Quase a gente rouba a bola. Boa bola. Vem Ferran Torres. Tira a Kilman. O Stonis tentou tirar no carrinho ali. Não deu muito certo. Dominou o Robertson. A bola já tinha saído. A bola é deles. É perigo. Vem Barcelona. É um time muito forte aqui no FIFA, né, cara? Está muito forte esse time. Várias contratações legais. Vários jogadores que evoluíram. É um time massa. Não tem como dizer que não é um time massa. Vamos lá, Jota. Mete lançamento para o Bukardi. Velocidade nas pontas. O Robertson é jogador de muito bom. Muita qualidade. Calma, Bukardi. Segura um pouquinho. Espera. Tem que esperar a qualidade aqui do nosso time. Coloca aqui na entrada da área. Douglas Luiz domina. Finaliza. Sobrou rebote. Está aqui. Faz o Tênis tag. Segue seu compatriota a defender. O Bonde vai pegar a bola. A gente vai tentar marcar pressão com o Matondo. O Tênis. É jogo de Champions League. Ferran Toys colocou para o carinha que eu não sei falar o nome. O atacante deles é bom jogador, mano. O atacante do Barça é bom. Calmou. Segurou. Ferran Toys colocou livre. Nossa, eu vi a bola dentro do gol. O Denhoi costuma fazer gol na gente. Ele joga muito bem contra nós, né? Enfim. Vamos lá, Jotimit. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dá para sonhar com um milagre aqui. Uma vitória contra o poderoso Barcelona. Porque não ousou sonhar. Boa bola para o trincão. O português é bom, hein? O português é bom. Pelegrini tem uma boa finalização. Ele é bem um meio campista completo. Faz tudo muito bem. Douglas Luiz tira bem. Partiu contra-ataque. Mas o time do Barça já está bem fechado. Vamos tentar lançamento para o Richardson. Timber. Faz bem a cobertura. O time do Barça é muito forte, hein, cara? Muito equilibrado. 3 mil campistas que atacam e defendem bem. Muito equilíbrio no time do Barça. Não é à toa que é o líder isolado do time. 100% de aproveitamento. Robertson. Tanganga. Evita que ele continue correndo. Agora pode ter um certo espaço. Porque o Robertson estava no ataque. Final de primeiro tempo. Muito equilibrado. Poucas chances. Igual. Vem o Jota. Mete lançamento para o Bucardi. Vem velocidade para cima do Timber. Calma, Bucardi. Vai ter que esperar um pouquinho. Tem o Richard Sonara. Ai, foi muito forte o cruzamento. Tentar trabalhar o Condé. Ai, se eu não boto força, o Richardson estava muito livre, cara. Vacilei. Vacilei demais. Um lançamento para o Trincão. Trincão. Vamos lá, Alex Telles. É português para o brasileiro. É português para o brasileiro. O Alex Telles. Sensacional. Alex Telles. Que recuperação de bola. E partiu contra-ataque com o Matondo. Tem um bom espaço. O Condé vai fechar certinho. Mas tem o Richardson passando. Ai, Condé, como tu joga muito, velho. Nossa, se essa bola chega. O Jota, vamos. Agora tem um espaço, hein. Tem um espaço. O Jota vem correndo. O Timber vai tentar chegar. Não consegue. Apresenta aqui. Boa gol. Boa gol. 1 a 0. Boa bola do Jota. Finalmente a gente acha. Defesa do Barcelona. Meio desprotegida. Aproveita a chance. Lindo. Gol. A bola passou dentro do pé. Mas ninguém finge que ninguém viu. Ter Stegg se estica. 1 a 0. Sunderland. 6. Chance para o goleiro. Alemão. Que não vai ter chance, não. O time é Bukardi. Monstro sagrado. E já vem o Pombo. Já teve substituição. Armstrong está no campo. Ai, Condé. Joga muito, mano. Esse Condé é muito monstro. Joga demais. Joga de volante. Joga de zagueiro. Só joga de atacante. De goleiro. Acima deles, Alex Telles. O Trincão está muito bem. Tem velocidade do Trincão. O que é isso? Trincão. Obrigado, Trincão. Quer jogar no nosso time? Não é assim que funciona, não. Mas valeu, cara. Valeu. Você é um bom amigo. Boa bola para o Witts. O Witts. A gente sabe que ele joga muito. Vem o Witts. Todo Witts. A gente sabe que ele joga muito do modo carreira com o Bayer Leverkusen. Só gol de alemão por enquanto. Florian Witts finalizou. O Ru podia ter só pulado, mas ele fez a animação errada. Não queria falar nada, não. Mas gol do Barça, cara. Passa lá, Armstrong. Passa, Armstrong. Passa, passa, passa. Meu Deus. Que bola. Que bola. Que bola. Armstrong. Ter Stegen. A bola veio pingando meio esquisita. Ela não ficou certinha para a gente finalizar. O Ter Stegen fechou o ângulo. Que defesa do goleiro do Barça na avaliação do Armstrong. Ai, cara. Que azar, velho. Pô, velho. Se deixar o zagueiro, vai puxar contra-ataque então, cara. É o Kilman puxando contra-ataque. Dando uma de Lúcio. Vem o nosso zagueiro. Acabou. Coitado, velho. Eu apertei o botão de passo para o meio da área. Ele tocou para o goleiro. Ô, Kilman. Ah, mano. Que azar que era o Kilman puxando contra-ataque. Podia ser um volante no mínimo, cara. Para ter uma qualidade de passo um pouco melhor. Mas tudo bem. Ai, se o Robertson falha na marcação do Jota. Que azar, cara. Ah, quase a gente recupera. E vai acabar o jogo. Vem o Wirtz para o último lance. Ai, meu Deus. O Barcelona vai ter a último lance do jogo. Tira a Kilman. Pode acabar o jogo, seu juiz. Não acaba o jogo. Ele deixa o jogo seguir. Vem, calma, 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 calma. Finaliza. Stake. Tira essa bola. Empata o jogo contra o Barça. Wirtz entrou. Meteu caixa. Ele segue e fez uma defesaça. Último jogo contra o Wolfsburg. A gente vai ter que vencer. Basicamente é isso. Tá aí, cara. Mais pós-de-bola do Barcelona. Jogo bem amarrado. O Wolfsburg deve ter vencido o jogo deles. É praticamente três pontos para os caras. A gente fica um ponto atrás do Wolfsburg a princípio. Mas vamos confirmar isso agora. Bom, pessoal. A gente caiu para a terceira colocação. A gente chega à última rodada do quê? Precisando vencer. Só a vitória classifica o time do Sunderland. Empate da Wolfsburg. Já está garantindo a Foropa League no mínimo. Então é aquilo, cara. Só a vitória classifica o time do Sunderland. Então aqui no dia 10 de dezembro de 2025. Uma grande final para o time do Sunderland. A gente já tem enfrentado o Leicester. Provavelmente nesse jogo do Leicester a gente vai mandar time em reserva de novo. A gente pega o Wolfsburg fora de casa. Precisando vencer para se classificar. Que jogo vai ser aqui? No momento estamos na quinta colocação. 23 pontos. A gente estava em quarto. Perdeu uma posição. Mas ainda está dois do terceiro colocado. Dá para entrar nesse G4 de novo. Estamos na disputa, pessoal. Vou olhar para a próxima partida. Hello, wherever you happen to be, around the world. This is the scene here at the Stadium of Light. My name is Derek Ray. Positions here on the commentary gantry. And sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. And very much looking forward to bringing you action from the Premier League. It is Sunderland taking on Liverpool. Thanks, Derek. A lot of times we talk about the tactics, the individual players, players that are missing. But so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today, is the big question. And number 18, Richarlinson. And the starting XI for Sunderland. And this is how Liverpool will line up. Well, it's a 4-3-3 formation with a center forward and two wingers. So it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball goes wide. And they can't allow them to be isolated. They can't allow them to be isolated. But it's a 6-3-3 lockerり. ��yssen defends. The first XI with Pombo. There's a cross. There's Alex Teres. I'll try a game that I heard it the other day. Let's try this game here. I don't know if it will work. There's Alex Teres. I mean, it's a cross. It might not work. It might not work. Or, in fact, it works. Because it's a show. It's better. It's better than Liverpool. It's better than Liverpool. It's better. But it's better. Let's get it. You get it. And you get it. That's better. He's better. Deu a bola aqui, jogada do André Silva. Vem Luiz Dias para fazer o gol. Perdeu um pouco do ângulo. Tirou. Tira essa bola, Stacke. Contra-ataque esse do Liverpool, hein? Boa jogada. Toca aqui com o perigo. Morton jogou ali com o perigo. Ah, no cantinho, Morton. Gol do Liverpool. Defensava esse chute. Olha onde ele jogou a bola. Não foi muito forte, mas olha, foi tão no cantinho. Nossa, impossível defender. Gol do Liverpool. 1 a 0. Gol de Morton. Será que é garota da base? Talvez. Boa bola, Bucardi. Colocou para o Pombo. Bola para o Pombo. Vandenberghe tira muito bem o holandês. Tirou muito bem Douglas Luiz. Vem o nosso time. Tem uma boa chance de criar uma jogada de perigo. Vem o Jota. Vem o Jota. Mete cruzamento. Richardson. Desvia no Williams. Vem cruzamento. Vem Alex Telles. Bola na área para o Pombo. Tirar muito bem Dembélé. Vai sair no contra-ataque. Boa bola para o Dembélé. Bem perigo. Tocou para trás. O time do Liverpool vai dominando. Por enquanto a posse de bola por aqui. Tocou. Perigo. Alexander Arnold. Vai fazer o que quer. Morton. Luiz Dias. Tocaram do jeito que quiseram. Gol do Liverpool. 2 a 0 para cima do Sunderland. Fez o que quis também. Tocando a bola dentro da nossa área. Jogou ali. Luiz Dias finaliza. Seixas para o goleiro. 2 a 0. O Liverpool vai vencendo. Bom. Bom. Boa vantagem. A gente vai tentar correr aqui para cima do Arnold. Tentar fazer alguma jogada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Chuta. Se entrar. Entrou. Se não. Entra. Paciência. Vamos. Vamos. O negócio é correr para cima do Arnold. Boa bola. O goleiro aceitou. Vamos, time. 2 a 1. Dá para sonhar. Um gol bizarro. Bizarro mesmo. Não sei lá. Do nada saiu o gol. O Atmei. Saiu com bola. Ah. E não saiu com bola e tudo. André Silva colocou. Stone. Salvo o nosso time. Vamos para cima. O negócio é tentar conseguir os contra-ataques. Vem o Jota. Velocidade. O Vandenberg vai tentar chegar, mas não vai conseguir. Coloca aqui em cima para o Bukardi. Bola para o Bukardi. Para empatar o jogo. Bukardi. Ah. Não. Como que se bateu errado, Bukardi? Como que tu bateu errado agora? Não pode. Bukardi meteu o lançamento para o Pombo. Bola para o Pombo. Calma o Pombo. Coloca para o Armstrong. Que estrela do Armstrong. Já empata o jogo no comecinho do segundo tempo. Armies. Gol cirúrgico como sempre. Assistência de Richardson. Lançamento de Bukardi. Bukardi. Richardson. Ó. Bukardi. Richardson. Viu o Armstrong. O Vandenberg vacilou. Colocou. Sem goleiro. Só fazer. Vamos, Sunderland. Empata o jogo. Tem todo o segundo tempo para buscar a virada. Ah. O nosso time vacilou, mas tem raça para buscar. Vamos, Bukardi. Vamos, Bukardi. Nossa. Ele deu um encontrão ali. Meio bizarro, mas a bola continua com a gente. Matando. Meteu o cruzamento. Bukardi tentou ganhar. Douglas Luiz tem que vencer. Consegue ganhar ali no desafio de cabeça. Mete lançamento para o Armies. Gol nas costas do Arnold. Conseguiu ganhar. Tocou para trás. Richardson. Alisson. Alisson salva o time do Liverpool. Que chance. A gente teve com o Richardson. Vamos lá, Bukardi. Vamos lá, Bukardi. Vamos lá, Bukardi. Lança para o Richardson. Tem a chance da virada. Vem para dentro. Vem para dentro, Richardson. Isso. Richardson. 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 É o Polvo. É o melhor episódio que ele joga. Vamos, Polvo. Vira o jogo. O time do Sunderland. Para cima do Liverpool. É a virada. Que jogo. Que bola enfiada para ele. Veio ele contra o Alisson. Aí é pombo, meu querido. Aí é o pombo. Ruzilo. Alisson. Seixas para o goleiro. O time matou do Richardson. Richardson e Armstrong. Meteram caixa. Vira o jogo para o Liverpool. Para cima do Sunderland. Para cima do Liverpool. Luiz Dias. Tentou tirar no carrinho. Não conseguiu. O Liverpool ainda é muito bom. Ele deu uma dormida. Mas vai tentar recuperar. Tira da Estones. Tira muito bem. Agora partiu contra-ataque. Partiu contra-ataque. Que é a nossa boa chance de sair com mais um golzinho aqui. Ó. Alexander Arnold na marcação. A gente dá uma penteada. O Armstrong vai passando. Ah. O Williams me cobriu bem. Vamos o Armstrong. Vamos o Armstrong. Ó o pombo passando. Mais uma bola para o pombo. Para cima do Silva. Veio o Richardson. O Richardson pode fazer mais uma. Da por cima. Tá lá. Finalmente. Finalmente. A cavadinha sai. 4 a 2 segundos. Gol do Richardson. Uma partida. 4 gols em 4 jogos. Richardson finalmente estreou. Finalmente estreia pelo tiro Sunderland. E a cavadinha finalmente entra. 6 chance para o Alisson. Quase 50 episódios. E nem um gol de cavadinha. Porque a gente não conseguia. Ou batia na trave. Ou a bola ia para fora. Mas agora não tem chance. 4 a 2. Que virada do Sunderland no State of Light. Vamos, Brendão. E vem o Dembélé acelerando no meio da minha defesa. Vou tentar chegar com o stack. Tenta fechar o chute. Uh. Defende bem. Vai para escanteio. Vai para escanteio. O time do Sunderland vira de forma épica. Colocou Salasol agora. Agora não adianta, meu querido. O time já está com 2 gols de vantagem. Meteu cruzamento para fora. Escanteio tira tangangá. Vem mais uma bola. Mais uma vez o Alisson na área. Eu não sei porquê. Porque a diferença é de 2 gols. Meteu cruzamento. Ih. 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 Está sem goleiro. Vamos. Ah, o goleiro quis acabar. Final de jogo. Que vitória de virada. 4 a 2. O time joga muito. Que poder de reação. Vamos, o Richardson. Decisiu de novo. E está aí, caras. O Liverpool foi o quê? Medroso. Fez 2 gols e fechou a casinha. Pô, começou on fire. Se eles continuassem martelando, talvez eles pudessem fazer mais gols. Mas fez 2 gols e se trancou. Aí, fi. Deixou o Sunderland crescer. Tomou 4. Boa. É, pessoal. Com essa vitória, a gente continua na quinta colocação. Mas encostado no Manchester City e Manchester United. E 4 pontos atrás do Overhampton. E 8 do Stottenham. Será que finalmente o Tottenham vai ser campeão da Premier League? Não sei. Zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada. Crystal Palace, Brighton e Watford. O Arsenal vai lutar para não cair. Mas, é. Não sei. Não sei, o Arsenal. Presta muita atenção, Arsenal. Senão você pode cair. Enfim, mas eu acho que o Arsenal não vai cair, não. E na última horada da Champions League, a gente chega com a obrigação de vencer fora. Para eliminar o Wolfsburg e se classificar para a próxima fase. Se isso não acontecer, a gente vai para o UEFA Europa League. De qualquer forma, o próximo episódio vai ser o quê? Assustador, pessoal. A gente tem clássico. Tem o Leicester, que está muito bem no campeonato. E tem a decisão contra o time do Wolfsburg. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar, pessoal. Muito importante o comentário de vocês. Deixa o like enquanto eu vou passando aqui os jogadores que a gente tem emprestado. E vocês podem ir pausando para vocês verem quanto que os jogadores estão evoluindo. Jogador que ganhou 11 overall. Tem jogador que não ganhou tanto overall assim, mas ainda está jogando. Enfim. Quem queria saber do Goodman já está com 73. Está evoluindo bem. Muito obrigado a todos. De coração, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho